Pentágono dá sinal verde para a Ucrânia realizar ataques com drones na Rússia, revela. Mídia Jornal The Times revelou que o Pentágono, discretamente, deu sinal verde à Ucrânia para realizar ataques de longo alcance contra alvos dentro do território russo. Antes da matéria, peço que se inscreva no canal, deixe o like, comente e compartilhe ative o sino de notificação para mais notícias. Mas o Jornal The Times revelou que o Pentágono, discretamente, deu sinal verde à Ucrânia para realizar ataques de longo alcance contra alvos dentro do território russo. A mídia, citando uma fonte da defesa do Zewa, indica que o Pentágono não está mais, dizendo para Kiev não atacar alvos no território da Rússia ou da Crimeia. A fonte ainda afirmou que o Zewa não pode dizer o que Kiev deve ou não fazer, e que as decisões de como as armas serão usadas cabem somente à Ucrânia. O Jornal também ressaltou que o Pentágono está considerando os pedidos de Kiev armas, de longo alcance que possam ser utilizadas para atacar território russo. No início de dezembro, a Ucrânia atacou duas bases aéreas russas nas regiões de Ryazan e Saratov, localizadas a centenas de quilômetros de Dombas.